É sempre bom regressar a casa e pronto, temos muita vontade de regressar e de mostrar que continuamos a jogar bom futebol. E pronto, amanhã vamos tudo fazer, mostrar alegria e toda a nossa vontade e com orgulho de voltar a jogar em Portugal. E com uma vitória seria espetacular. O que sentimos é vontade de vencer este jogo, estamos concentrados, acho que o espírito é totalmente positivo, temos falado nisso, que é importante vencer o jogo, mas acho que estamos a lidar com essa pressão de uma forma muito positiva, acreditamos e é isso que vamos fazer amanhã, acreditar porque podemos vencer o jogo.